Agora aqui voltamos nós para a parte 2, via 3, estamos fechados ainda, eu tenho que mandar aqui umas quantas merdinhas, toque, mandado a estas, ok, mandado a estas, acessórios, tenho que encomendar uma caixa de lixo, e acho que é tudo, não tenho dinheiro suficiente, vamos abrir, estamos abertos, eu já não consigo vender isto, e ela está em promoção, vou meter isto em promoção para vender a ultima, aqui tudo vai lá. eu vou meter por a sete lalas. eu vou meter mais ou menos. tem alguém aí o price tem que aumentar o preço R$ 4,50, R$ 2,25 e isto aqui R$ 45,00. Carlos, gordo! Algo na última garrafa! Eu não aguardo! R$ 9,25. 1, 2, 3, 4, 9 e 1! Lá tu é vida! R$ 4,50, R$ 2,50, R$ 2,50, R$ 4,50. Deem o dinheiro ao certo, muito alto 45, aqui é 40, 1.0 premium, 31.5, ok, um beijo do ar, deixa destacar, tem que poupar a luz, 15,50, O preço é justo, 0.7 então, o preço é justo. 8, compraste, ganho. 25, ta top, também compraste. 89, vai tu vida. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é só comprar os dois. Vamos lá. Vamos lá para o outro. Temos que comprar outra mesa então. É muito caro O que é que é que é isto? Vou meter a 30 e dá-o para ti. O que é que é que é isto? Vou meter a 30 e dá-o para ti. O que é 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 que é. Iasiás, vou meter isto em promoção. Profit se eu quiser a de 8. Estou a fazer 2, ok. Vou meter a 1 e 8. Está em promoção. E vou encomendar mais uma caixa. 8,75m, 1,2,3m, 3,4m, 4,5m, 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 5,5m, 4,5m, 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 4 Aproveitando... 50 centimos... Ate de vida... 3.30... Vou caricar meus preços... 4.80... 4.80... Ok... Até sempre... Eu tenho que achar um preço justo... 2.70... 1,2,3,4 e 30... 1,2,3... Ate de vida... Cheiras mal... Stock... 1,2,3,4... 1,2,3,4... 1,2,3,4... 1,2,3,4... 1,2,4... 1,2,3... 1,2,3... 1,3,4... 1,2,4... Novo istiante Soare 91, ponto 10, subida, 90, 90, 44, troco, 50, 70, 80, estamos quase a fechar, viu, vamos checar com um bom profitzinho. Pronto, este daqui já vai passar para 32, 1,2 e 2. Será esta? God's Expensive, ok, 4,80 é o preço. Apple Beaver. 3 dólares. Não há troco. Esse é o G-Price, ok. O que eu posso comprar aqui? É isto que eu devo comprar agora. Um display destes. Vou começar a vender as outras cartas grandes. Eu vou Rescue. O que eu vou fazer? Vou ganhar o G-Po. 2,4 e 3,8. 3,8. 20 e 5 E as primeiras cartas todas elas E aí 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 0.20 1.30 7.5 2 6 25 3 Vamos a acabar o dia, apagar a luz. Um abraço para a luz ligada. 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00 2.00 10.00 6.00 6.00 10.00 12.00 9.00 O que é isso aí? Eu vou colocar tudo bem. O que é que eu estou aqui? o 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 Onde está o HOUSE? O que está? Onde está o HOUSE? A CIDADE NO LEGENDO? E aí? O HOUSE? A CIDADE NO LEGENDO? O HOUSE? O HOUSE? O HOUSE? O HOUSE? R$31,00, mais R$31,20, muito vida, olha lá, R$12,00, Mais quatro, uns 14, 2, 3, 4, Agora eu vou colocar aqui. Muito bem. O que é o preço? 6,20 Agora será que é assim que eu gosto, multibanco por R$ 24,00, obrigado, R$ 16,00, beleza, isto aqui vou vender por R$ 30,00 ou por R$ 28,00, gostoso já tirouacz já tirou Vamos lá abrir mais um. Temos que dar 25. 9 e 75. Ok. 1,2,3,4. Vamos lá abrir mais um. O que ele disse? Ui! Está doido, eu tenho que lhe dar a vez. Não estão a gostar do preço daquilo não. E pronto. Babunlane TCG, Trading Card Game. És um cliente assíduo, tu queres morar? Ainda que há gordinho e tu gostas de gastar dinheiro. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vocês são dos meus melhores clientes. Ah pá. 55 dólares no hotel. Market price. Nossa senhora... Vejo vim o criecto fazer os meus maiores clientes. Vocês de lá o acho. Wabas. deixaste-me aquilo todo para isso e aí e aí e aí 8 dólares. 1, 2, 3... Vou aumentar o preço disto. 39,5 dólares. Um segundo aparelho, aqui está muito caro é, 5,30 dólares. E pronto, estamos a cavar agora o dia 4, o que é que faz isto, para ser a mínima ideia o que é que isto faz. Se é 8 a hora, não, vai passar a ser 8 a hora. Estou a formivento, estou a jogar a tua vida, estou a expressa de auto-play, o recrute, o 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 e agora vamos lá acabar o dia e voltamos para a parte 3 mais logo sayonara jerks